Senhora encontrada, Diogão, caída na Vila Nova. A avançada do SAMU, a viatura, foi acionada ontem à noite para ir até a rua Tietê, em frente a uma faculdade ali na Vila Nova. Segundo informações, a vítima estaria caída inconsciente no local. Na chegada do médico do SAMU, constatou-se que a senhora estava em estado de torrefação e moagem, ou seja, com uns 17 ou 18 marimbontos na boca, mais ou menos. Totalmente 3, 2, 9. Os bombeiros não gostam do que a gente fala, né? Então por que você fala se eles não gostam? Eles não gostam, mas eu falo, 3, 2, 9, né? Ou seja, em estado de torrefação e moagem. Foi encaminhada a unidade de pronto atendimento do Jardim do Sol. E lá, eu acho que tomou um soro, que ele trouxe tudo, deu uma melhorada. Deu uma recuperada, uma glicose. Deu uma azedadinha, 7,24. Mas precisa ser desse tanto, né? Não pode ser menos um pouco só para tentar chegar em casa?